Fala galera, beleza? Mais um projeto top, mais um aquário marinho saindo aqui da nossa fábrica diretamente para Elaine, para a cidade de Lins. Galera, se vocês também querem um orçamento, chama a gente no WhatsApp, tá? O orçamento aqui para o YouTube não dá para a gente fazer. Então a gente faz pelo WhatsApp, é só chamar aí, é bem simples, que a gente já manda o orçamento aí para vocês, beleza? E também, se você está vendo esse vídeo mais inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e siga a gente no Instagram também. Agora eu vou falar um pouquinho desse aquário aqui para vocês. É um aquário de 175 litros, um acabamento bem top desse aquário. A Elaine escolheu com o sample traseiro. Ele tem 1 metro de comprimento, 50 de largura por 35 de altura. Aqui a gente fez uma travinha francesa bem simples, tá? Com acabamento em 45. O sample optou pela captação bupla, que é muito eficiente. A gente mostra aí para vocês o nosso aquário no dia a dia, só para vocês terem uma ideia. Aqui a gente fez uma trava francesa. Aqui a gente não colocou a trava que vocês não estão vendo aqui, ó. Por quê? Porque o sample e a captação dupla já se formam em uma trava. Então a gente não precisa colocar aquela trava, tá? Ela é toda travada. Aqui a gente tem a decantação, o perlon, que dá para colocar mídia. Aqui tem um bom espaço para o skimmer, também dá para colocar mídia, rochas. E aqui já vem a bombinha com a caixinha de reposição. É, ó, bem top aqui, ó. Com o vidro da lateral que é transparente para ela poder ver o nível. E o retorno para o lock line. A gente sai daqui do pente aqui, ó. Para ficar bem na superfície mesmo. E tem uma circulação bem eficiente. A gente usa silicone preto. Os vidros aqui são todos vidros pretos, tá? Não é pintado de silicone. Aí a gente tem o EVA na base também, que é muito melhor que o isopor. Além da estética, né, ele não se deteriora. Então tem aquário para muitos anos aí. Todos os vidros são vidros comuns, de 8 milímetros. Porém, são todos vidros lapidados. A gente lapida todos os vidros. Até o vidro do Sanky aqui também, ó. Vocês podem reparar aqui, ó, que ele também é lapidado, tá? Então todos os vidros são lapidados. Esse é o acabamento fino que a gente busca entregar para você. É isso aí. Se você quer, chama no WhatsApp. Não perca tempo, não. Chama a gente no WhatsApp, porque a gente vai entregar um aquário assim para você, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Espero vocês e até o próximo vídeo. Valeu!